Música Olha que arvorezinha linda, que vista linda Pra mim é lindo, pelo menos Oi, tudo bem? Eu tô muito exausta, muito mesmo Mas eu tentei fazer o objetivo de gravar até o final do ano Terça, quarta, quinta, sexta Talvez sábado, eu quero ver se eu consigo Então eu estou aqui pra conversar com vocês Como tá aí no título, eu sei que é muito difícil Você ver uma coisa que parece totalmente ruim Ser uma coisa boa Eu tô olhando pra cá porque acabou Mas É difícil a gente ver com olhos bons Algo que tira totalmente a nossa vida O nosso brilho tira a nossa vida E realmente, a gente sai da sociedade A gente fica sem forças Até pra subir uma escada Pra levantar, pra... Enfim, pra tudo Você vira um nenê recém-nascido novamente E pra recuperar isso é coisa que, ó Demora anos Mas se você for parar pra analisar Pessoas que não tiveram síndrome de burnout Nem pânico, nem depressão, sei lá Anyway Quantas pessoas eu já vi que estavam totalmente estressadas um dia antes Professoras mesmo E com dor no peito, cansadas Às vezes a semana inteira Não se renderam E chegou um dia, elas tiveram um infarto Porque Essas questões de infarto Vc, pressão sanguínea Tem muito a ver com os nossos hábitos alimentares E também com os nossos sentimentos Talvez nós devamos olhar e agradecer a vida Porque Vamos pensar assim Se o nosso corpo parou Foi porque ele nos obrigou a parar De fazer aquilo que estava fazendo mal pra gente Eu tenho medo de pensar O que teria acontecido comigo Se eu não tivesse parado de viver do jeito que eu vivia antes Eu Pensava sempre Com muita ansiedade Sempre no depois e depois Eu não parava um segundo Eu não comia direito Nenhum ser humano pode viver comendo um só salgadinho suco Como eu fazia Eu tenho medo de pensar O que realmente poderia ter acontecido comigo Tendo uma jornada tripla Comendo refrigerante e salgadinho E com muita ansiedade Triste, deprimida Talvez seja Uma intervenção até divina Tipo Vamos fazer uma coisa ruim Acontecer agora Pra que essa pessoa não morra Literalmente Pra que ela fique aqui Ela vai sofrer Pai Mas vai ser o caminho mais fácil Pra ela mudar E pra ela permanecer aqui Eu estou tentando enxergar dessa maneira Porque se Deus permitiu que acontecesse Eu tenho muita fé em Deus Eu acredito que não é pro nosso mal É pro nosso bem A gente estava fazendo tudo errado E ajuda a gente a compreender O que a gente está passando Eu a partir do momento Que eu entendi Que eu tive síndrome do burnout Que eu esgotei totalmente As minhas forças físicas Por isso eu tive depressão Ansiedade Pânico Tipo Eu tirei aquela ideia De que eu tinha alguma coisa mortal Acontecendo comigo E Eu não estou recuperada Mas eu me sinto feliz hoje Eu me sinto feliz com a minha vida Com a paisagem lá fora Com as coisas que eu faço Com as pequenas coisas Então entender ajuda sim A gente a sobreviver E a gente assar A ter fé A acreditar que A nossa vida não vai ficar assim pra sempre Vão ser alguns anos difíceis Pachorrada Mas é isso pessoal Eu queria passar essa mensagem rápida Pra vocês hoje E dizer que Que a gente não adoeceu De um dia pro outro Assim também A gente não vai ser De um dia pro outro Eu não acredito No estereótipo de poder Não tem cura Tem cura sim Através de Deus Através de medicina mesmo Da tua força Tem cura sim Basta a gente Ter força de vontade Hoje os outros falam E dizem Olha você tá com preguiça Você não sei o que Minha família mesmo reclama Que eu não tô fazendo alguma coisa Assim que eu digo Dame-se Eu não vou Exorçar o meu corpo Ainda mais em minha mente E por isso Com a minha recuperação Eu só quero estar Só quero viver Ser feliz Eu amo tudo que eu tenho Que eu sou E eu agradeço a Deus Pela minha vida E até pelo burnout Vai saber onde estaria hoje Se eu não tivesse parado Com tudo que eu tava fazendo errado Antes Beijos da gorda Tchau tchau Amo vocês Tchau 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 Tchau